Alô a todos que nos acompanham no canal Japa Rico, como sempre, transmitindo aqui diretamente de Hong Kong para todo mundo e hoje vamos dar continuidade à série Japa Rico, reagindo a outros traders. Vamos falar sobre o trader japonês, que só tem um nome em japonês, o nome é Doruen FXDSeikatsu, que significa em português, vivendo de forex, operando o dólar e iene. Beleza? Então vamos lá. Bom, lembrando que o título desse vídeo, traduzindo para português, é o seguinte. Operando forex, quais indicadores você usa? E dependendo do indicador que você usar, o resultado será totalmente diferente. E mesmo os maiores traders, se usarem indicadores que não funcionam, o resultado será pior do que esperado. O resultado piorará. Uma coisa assim. Então vamos lá. Independente do seu histórico de trading, Então, ultimamente existem várias ferramentas, vários indicadores que estão sendo colocados no mercado. Eu já falei uma coisa que eu não concordo, ele está usando o Fibonacci nas operações. Eu acho que não há necessidade de usar o Fibonacci em forex. Eu acho que em forex não há necessidade. Talvez no mercado de penny stocks, haja alguma necessidade, porque, alguma utilidade disso, aliás, porque os players estão vendo isso, mas no mercado forex não há necessidade. Fibonacci em forex não há necessidade de usar o Fibonacci em forex não há necessidade. Ele ama usar o Fibonacci, eu não vejo necessidade alguma. E ele está usando o Fibonacci nas lives, nas operações, nos cursos que ele dá. Então, o Fibonacci para tudo ele está usando. Agora ele falou uma coisa que eu sou totalmente contra e já provei que não é do jeito que ele está falando. Ele falou assim, ah, se você não usa Fibonacci, não tem como você ganhar em forex. E está completamente errado, porque, na verdade, eu já provei isso para vocês, já mostrei isso para vocês nas lives de 2019, 2020, 2021, 2022, agora 2023. 1, 2, 3, 5 anos, 5 anos seguidos, sempre ganhando, sempre começando o ano com valor, fechando com valor a mais, ou seja, sempre fechando o ano em positivo. Fechamos 2019, até agora 5 anos, 4 anos, aliás, agora é o quinto ano. Esse quinto ano também provavelmente vai fechar em positivo e jamais usamos Fibonacci. Então, ele está falando, ah, que se não usar Fibonacci não consegue ganhar. Não é verdade, a gente não usamos Fibonacci e conseguimos ganhar, sim. Estamos no lucro no mercado Forex. E aí, depois, a gente está falando agora que também, além de Fibonacci, usa as linhas horizontais. E aí, ele falou que, além disso, também usa o formato das candlesticks, né, das candles. E aí, ele falou que as regras, como regra de entrada, o que ele está usando, principalmente, é Fibonacci, as linhas horizontais e o fórmato, né, o comprimento, o fórmato das candles. Ele acha que, das pessoas que estão vendo os vídeos dele, tem muitos iniciantes também, né? Ele acha que no mundo tem muitos traders bons, mas que ao redor dele, né, ele não conhece. Não tem nenhum amigo, não tem nenhuma pessoa ao redor dele que consiga operar como, né, como trader profissional. Mas ele acha que no mundo existem. E aí, ele falou que, dessas ferramentas que o pessoal, profissional, usa, uma ferramenta tradicional, seriam as médias móveis. Eu acho que é o Fibonacci, Bollinger Band, Bandas de Bollinger, O Ichimoku, que provavelmente vocês conhecem no Brasil também. E entre os osciladores tem o RSI, que vocês provavelmente conhecem também. iv faricen 10 anos ou 5 ek gdzieś prazer, né, o que você também tem o teu fundo, né? Não é queimais? Não é queimais? Não é queimais? Eu sempre queimais 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 por exemplo, dole de volta, eu estou em todas as coisas que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo o que é o dia, que é o dia, é o dia 17 de semana, é o dia 149,181 Então, aquele, não dá pra ver agora, mas aqui teve um fundo, que aí esse fundo aqui, agora aqui, se vocês verem, teve uma rejeição desse mesmo preço aqui em 149.181. E aí ele falou, como teve esse double bottom, que seria o fundo duplo, e aí ele veio, como ele tinha traçado já essa linha horizontal, ele viu que aqui bateu de novo, e aí falou, ah, por causa desse fundo duplo que bateu nessa linha horizontal que eu coloquei, então isso prova que tem alguma utilidade de utilizar essas linhas horizontais. Bom,ですね,ライブ放送中 da gente,結構,使って,ですね, だいたい止まりやすいポイントとか,ですね, 勝手に水平線とか,引かせてもらってるんですけども, 結構,上手い具合に,ですね, 11月16日の木曜日も,ですね, 反応がちゃんとあったんですよね. ですので,結構,やっぱり,長年使っていると,ですね, だいたい,こう,データとか,過去の感覚的な部分が, 生きてきたりとか,するものなんですよね. ですので,やっぱり,その,使う武器によって, 全然,トレードの成果っていうのは, 変わってくると思います. É claro, né, acho que isso que ele falou é bem common sense, na verdade. Ele tá falando assim, ah, então, dependendo do conjunto de ferramentas que você utilizar, o resultado será completamente diferente. Mas, common sense, né? Quem não sabe disso, né? Isso aí, eu acho que é senso comum. Mas, enfim. で,その... 何が言いたいかって言いますと... 結局,やっぱり,武器次第なんだと思います. その、RPGとかでも... 例えば、どんなに強い... えー、キャラクターに,ですね... あの... 例えばもう... Agora, já começou a falar sobre joguinho de RPG, né? Coisa típica de um trader japonês, mas, enfim. なんか,コンボみたいな,なんかこう... キノボみたいな... ボみたいな,ですね... 全然なんかこう強そうでもないような... えー、装備をさせて... 敵と戦わせると,ですね... 全然その力を発揮してくれないわけですよね? O player falou, no joguinho de RPG, se tá numa luta, você usa uma arma que é feita de madeira, não vai ter muito resultado. É, eu não gosto de... não fico... não gosto desses jogos aí de computador, seja jogo de RPG. Eu não fico jogando esses joguinhos de computador, mas pra quem joga deve fazer algum sentido essa explicação. Mas é, é common sense também, né? Mesmo apesar de eu não jogar, faz sentido o que ele falou agora, porque ele falou assim, ah, se você tem uma arma comparada com uma arma, sei lá, de metal, mas se você pegar uma arma feita de madeira, você não vai ter tanto resultado, assim, quando você for lutar contra outros personagens dentro desse RPG. Então, o que é isso? Eu acho que ele usou ou utilizou esse exemplo de RPG Porque no Japão, um monte de gente joga isso Então é mais fácil para as pessoas entenderem esse exemplo Comparando RPG com Forex Sim, mas sim. Não sei se ele é o que usa, senão não sei usar o que usar o que usar Certo, tem que dizer que não tem que usar o que usar Mas não tem que ganhar demais Mas ser que não se usar o que usar o que o MA tem que usar Eu não acho que não tem o que usar o que usar de usar as médias móveis estranho né eu não vejo necessidade de usar Fibonacci na verdade né se for Fibonacci não vejo necessidade alguma de utilizar mais médias móveis eu acho que a grande maioria utiliza e mesmo dentro do pvs r a que é o que a gente usa né fazemos assim a utilização de de médias móveis então basicamente pvs r a seriam as médias móveis de 50 25 200 233 então utilizamos sim mesmo em pvs r a ele tá dizendo que não existe necessidade de utilizar as médias móveis um de 10 que não é só na época de que a cunha e oi 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 agora ele falou que mesmo mesmo ele não utilizando mas ele acredita que existam pessoas que utilizem médias móveis e tem obitem resultadosなのでそのいた ma o使いこなせて o que自分 do te oi 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 ですよねなので自分に合った武器っていうのを見つけるのもそうなんですけどあのもし やっぱりその武器で勝てないんであれば消した方がいいと思います本当に な私のおすすめはやっぱり8インジケーターっていうよりかはやっぱり横の線 フィボナッチのこの23.6%から61.8%も横じゃないですか綺麗に水平線 そしてこの手動で引いているう白いものもこれも横の線ですよね私は こう斜めに動いたりとかしたりとかすなトレンドラインとかこう斜めに引くと思うんです そしてこの手動で引いているうー白いものもこれも横の線ですよね私は こう斜めに動いたりとかしたりとかすなトレンドラインとかこう斜めに引くと思うんです けど斜めよりも横の水平線の方がガチガチに効くっていう風に思っております それはなぜかと言いますとこの画面も縦と横の a まあいわゆる 長方形っていうんですか 横軸と縦軸縦軸は0と横軸は まあ時間なんですけど縦と横の概念にそもそもなんかこう ma みたいにうにょうにょうにょうにょうって上向いたり下向いたりっていってこう なんていうんですかねなんかこう蛇みたいな形で一向にこう水平線にはならないわけじゃないですか なので私は横の方が横の線の方が強いと思ってるんですよ なので エミュAndreKBA自然の方形で média móvel porque media móvel é um negócio assim que nenhuma uma serpente né segundo a explicação dele se assemelha formato de uma serpente aí ele falou assim isso não é compatível com né o gráfico porque o gráfico são linhas horizontais e verticais por isso que ele utiliza as linhas horizontais porque ele acha que faz mais sentido mas isso eu acho que isso aí totalmente errado essa saber eu acho que ficou doidão ele mas vamos vamos continuar aqui mas que desce que domo em um e-mail o cartel e não vai negar porque ele acha ele sabe que existem pessoas que também utilizam as médias móveis então ele não vai ser contra isso mas ele não utiliza ele falou assim não é que para todo mundo né todo mundo que tá tá utilizando então eu também né vai funcionar para mim também ele acha que ele é contra esse tipo de opinião de atitude né da pessoa então ele acha que existem pessoas que ganham mas não é que porque todo mundo tá ganhando que também vai funcionar para ele então é isso que ele tá falando eu acho que ele está falando que ele realmente utiliza fibonacci as linhas horizontais e os formatos das candles mas é só né a pori 使えないものはやっぱり使えないんです相性ってあるじゃないですか 例えばそのドラクエで言ってもなんかこう esse cara é um gamer né agora ele tá falando aí sobre dragon quest né 賢者とかそうよとかみたいですねなんかこう強 そうななんか剣とかあと弓とかを装備させても最大限のパフォーマンス っていうのは発揮してくれないわけなんですよでやっぱりその適材適所って言ってその 人にあった武器っていうのがあると思いますですので ma が合うか合わないかっていうのも あると思います正直でフィボナッチが逆に使いづらいよくわからんって言うとも いると思いますですよねそこはやっぱり相性がいい武器っていうのを自分で セレクトしてやっていくしかないっていうことだと思うんですねまあなので 自分に合う武器っていうのは必ずあると思います 極端 俺も言うほぼー 俺は聞いてみましょう 聞いてみましょう 俺も言う人たちと感じにいるのでしだよ フィボナッチを愛していると言う物が、他にそう思うさん言うことが あったベルが学んだことができることによくわかることができない アレンジすると言うも考えがあると思うお団ですが もう一つも言う人たくに鞠すぎたりしたいものを無理解することに 見ると言うことからないのを言うことを考えような自分でも言うほぼ に言うことがあったりしたいものと言うよりしてると言う人たちに もう手が言うことがないならないんですね Agora ele fala também outra coisa que eu acho muito estranho Ele fala assim, somente usando as candles Talvez também consiga ganhar E mesmo não usando Fibonacci Mesmo não usando as linhas horizontais Somente usando o formato das candles Eu sou contra, mas enfim Ele acha que existe a possibilidade de funcionar Mas enfim A gente não precisa de uma linha horizontais Se alguém que se esqueça Se alguém que se esqueça Mas enfim Ele acha que é possível ganhar Somente vendo o formato das candles Eu sou contra, viu? Ah, não Não tem razão Não tem razão Então eu acho que 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 Porque agora Ele falou que Ah, as pessoas dizem que a gestão de risco é mais importante Mas que ele acha que Você usar o ATR Utilizando o ATR Para você Configurar os seus stops Seus take profit Os seus target Então Eu discordo Eu discordo Diz o que Se você sabe adição e subtração Você consegue fazer a gestão de risco Não é tão simples assim Mas ele acha que é muito simples Então, eu acho que é o que ele escolheu O que ele escolheu O que ele escolheu O que ele escolheu É um ponto importante É um ponto importante Então, eu acho que ele Provavelmente, agora ele está falando Ele está falando que mais importante do que Skincani, que é a gestão de risco Então, mais importante que a gestão de risco E Mindset Ele falou agora sobre Mindset Só que ele acha que mais importante que esses dois Seriam, teria a ferramenta Seria o indicador Que você usar Isso aqui é conselho de Loser É conselho de Loser A coisa mais importante que eu falo para vocês É gestão de risco Como você vai controlar o risco E Mindset Porque você vai precisar de controlar A disciplina Você ter disciplina E seguir a risco o seu Trading Plan Indicador não Indicador é o de menos Indicador o que É claro, você vai ter que utilizar um conjunto de regras Que funcionam E isso está no seu Trading Plan Agora indicador Vou descobrir tal indicador Que funciona Vários indicadores vão funcionar Como também vários não vão funcionar Existem inúmeros indicadores Existem Se você for ver no Forex Factory Você vai encontrar 10 mil indicadores diferentes Tem muito e muito por aí Então não é A coisa mais importante mesmo É a gestão de risco Ele está falando que é indicador Eu acho que esse japonês Ele não está conseguindo Ele não tem resultado Ele não é consistente em trading Porque se realmente ele fosse consistente Não ia falar uma barbaridade dessas Seja mais amanhã 11月19日 月曜日 から相場 動きますけど 何か原因が あるはずです 武器は 結構 私は重要だと思っています それはやっぱりRPGとか あとは格闘のゲームとか 武器を装備したりとか そういったゲームをしている人だったら 多分分かると思います 武器次第で結構 結果っていうのは やっぱり変わってくる ということはFXの トレードの成績っていうのも 武器次第で 結果が変わってくるの ではないかな っていうふうに思ってますので ぜひですね いろいろ 試行錯誤 やっぱりするのが 得意だ やっぱりするのが eu acho que é totalmente errado a visão dele ele acha que porque no game dentro de um game né dependo as armas que você utiliza então dependendo da de qual arma você escolhe isso vai refletir na sua performance no game talvez tá no game até concordo não não tenho na verdade eu não tenho interesse algum em ficar jogando esse joguinho de computador então não tenho interesse em game mas talvez em game seja isso só que em forex não é tá em forex não é várias tuas várias ferramentas várias vários indicadores funcionam então e porque então porque todo mundo ganha né Muitas pessoas não consegue ganhar porque a diferença está na gestão de risco disciplina mindset está nisso pessoas não conseguem o conjunto de regras as pessoas não seguem a disciplina não tem disciplina né não não conseguem fazer a disciplina consequentemente isso afeta na gestão de risco né uma vez que você não segue as regras você não vai conseguir fazer a gestão de risco e aí você vai perder então eu vou parando por aqui completamente sem noção viu eu até sabe se vocês seguem o que ele fala vocês vão perder pelo menos na minha opinião vocês vão perder tudo porque não é assim que você opera o mercado a não é ficar seguindo né procurando aí o indicador milagroso que vai te resolver ou conjunto de indicadores milagrosos que vai resolver a sua vida não é assim que você vai ganhar não é assim que você vai obter resultado operando o mercado financeiro principalmente mercado forex não é assim que você vai mas mesmo em bolsa também né bolsa tanto em bolsa como em forex o que mais depende mesmo é o que eu falei gestão de risco seguindo a disciplina então e tendo esse mindset de seguir esse conjunto de regras seguindo né a disciplina né para você conseguir fazer a gestão de risco proteger o seu capital e consequentemente obtendo a consistência essa esse é o caminho tá então é isso aí obrigado até mais tchau